Você foi solto. Primeiro dia solto. O que você fez? Cara, só posso fazer rapidinho como é que foi esse momento da... Da rebelião? Não, da minha saída. Lógico, claro. Mano, foi muito louco isso aqui, porque até então eu não sabia quando eu ia embora, certo? De repente, é muito engraçado a liberdade, é muito emocionante a liberdade quando chega pra um preso dentro da cadeia, né? Recebe essa notificação, o funcionário passa pra um preso responsável e ele dá um berro no pavilhão. Olha a liberdade! Aí todo mundo já começa a gritar, é a minha, é a minha, é a minha... Nossa, mano, parece uma comemoração de Copa do Mundo, tá ligado? Fica uma festa louca, mano. Aí todos que estão próximos de ir embora ficam numa expectativa. Puta, será que é a minha? Será que é a minha? E eu tava na cela. Falei, puta, não é a minha, mas já ouvia todo dia isso, né, mano? Olha a liberdade, é a minha, é a minha. Tava acostumado aí. De repente, eles chegaram na minha cela e foi muito louco, porque eu tava em cinco, era banho de sol, e eu tinha ficado pra escrever umas cartas. Tinha dois companheiros meus que também estavam próximos de... Quando eles... Quando eles...